A IESPREZ Impressão Total chegou em Gaspar para revolucionar o conceito de comunicação visual. Existente há 10 anos em Blumenau, a empresa abre sua primeira franquia e escolheu a cidade Coração do Vale para trazer o que há de melhor no segmento. A empresa oferece diversos serviços, como fachadas, envelopamento automotivo, impressão digital, flexografia, campanhas de webmídia e impressão offset. Conforme explica o proprietário da empresa, Jackson Pereira. O diferencial nosso é a rapidez. A impressão digital abrange muito trabalho, como fachadas, vitrines. Então o que a gente não conseguia atender aqui, a gente tem a rapidez também da IESP Blumenau. É a nossa maior parceira no momento também. Na parte de flexografia, é etiqueta branca e também na personalizada, que envolve clichê, é outro sistema de impressão. Mas também a gente consegue atender com rapidez também. Ofereça mais que o esperado. É um dos lemas da equipe, que oferece um atendimento diferenciado e de acordo com a necessidade de cada cliente. Além do atendimento rápido, a gente também preza muito pela qualidade. Pode ver que todas as máquinas têm a mesma regulagem, como o Gaspar e Blumenau, seria o mesmo trabalho. Mas com o diferencial que aqui está no centro da cidade, bem localizado, fácil acesso, estacionamento. Então seria um diferencial grande nosso. A IESPress, impressão total, está localizada na rua Doralício Garcia, número 150, no centro de Gaspar. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E aos sábados, das 8 horas ao meio-dia. Para mais informações sobre os serviços oferecidos, basta entrar em contato através do WhatsApp 47997704650. Faça uma visita! Música Música Música